Vai dar palestrinha agora, palestrinha, você botou moquilha rapaz pra ela ser expulsa, você botou moquilha, eita meu povo, atenção hein, presta muita atenção, Raquel Xerazade tá fora da Fazenda 15 e olha só gente, a reação do Lucas que começou com a atitude ali da Jenny de colocar Raquel pra fazer ovelha, ela não fez e agora a gente acompanha tudo que aconteceu ali no momento da Raquel ser expulsa ali logo que foi anunciada a expulsão dela, o Lucas tá indignado, ele gritou muito, ele brigou com o Radamés, ele brigou com o Tomzão, olha só a treta generalizada que aconteceu, a Kali começou a gritar pela casa, é que não sei o que, que a Jenny é um satanás, que ela vai pagar, que ela é do mal, o Lucas também gritou muito, o Cesar Black se lamentou, chorou, parecia até que era o irmão dele que tava saindo, o Chai gente, o Chai se recolheu, foi pro quarto, chorava, se cobriu todo, parecia realmente um teatro armado essa casa, agora fato é que a Jenny conseguiu ali tirar a Raquel do sério, Raquel foi pra cima, botou a mão na cara dela e a produção não teve dó nem piedade e botou a Raquel pra fora, expulsou a Raquel, mas eu quero saber uma coisa, o que que você achou dessa situação toda e da reação do Lucas? porque o Lucas foi o que mais se lamentou e que óbvio teve ali uma certa participação porque ficou inflamando a Raquel pra não fazer os bichos, né? Agora escreve aí a sua opinião, deixa seu like e até o próximo vídeo!